Hora da boa notícia Hora da boa notícia, a Mônica traz a notícia agradável para nós sobre mudanças onde nós moramos Isso é muito importante, então presta atenção E que às vezes precisam somente de pequenas atitudes para a gente ver grandes mudanças Grafiteiros pintam comunidade e olha só, a violência diminui, a violência cai Primeiro eles pintaram um imenso arco-íris em toda a vila Mas não foi só o impacto da beleza O projeto resgatou a autoestima dos moradores e fez diminuir os índices de violência A mudança aconteceu em Palmitas, cidade no distrito de Pachuca Pachuca! O belo trabalho foi feito por um jovem, tem até vídeo, olha lá Foi feito por um jovem da organização mexicana em parceria com o governo mexicano O grupo pintou 209 casas ou 20 mil metros quadrados de fachadas para criar o arco-íris 452 famílias, ou seja, 1.808 pessoas foram afetadas ou melhor, beneficiadas com esse projeto E ali a gente tem a foto de como era e como ficou bem colorido Olha o pessoal trabalhando, né? Comunidade unida É super válido isso, né? Toda ação aí que tem Olha que lindo que ficou Ficou dessa maneira aí, trazendo alegria, né? Muito bonito isso E era assim antes, ó Era dessa maneira Era assim, ó, branquinho, branquinho Cada um de uma cor, branquinho, né? Sem graça E aí os artistas transformaram aí Dessa maneira ou todo branco ou daquela outra maneira todo arco-íris Ficou muito legal, viu? Ficou viva, né? Ficou viva, exatamente Parece que essa parte aí da montanha Muito legal, né? Isso aconteceu no México, então Ficou viva, né?